Olá pessoal, tudo bem? Hoje é um pouquinho diferente, vou mostrar para vocês, estamos pegando a amora direto do pé, olha, está vendo, fazer um belo de um suco, que delícia, olha para aqui, dá uma olhada, só sacudir o pé, sacode, sacode, cai aquele monte aqui embaixo, vai caindo e vai pegando, fazer suco de amora, eu estava vendo esse dia lá no YouTube, tem uma moça que faz geleia de amora, aí vou ver o canal dela qual que é, vou pegar a receita, fazer uma geleia, mas o suco é bem mais gostoso, porque geleia é muito doce, mas é gostoso também, tá bom? Vou mostrar para vocês já já, pegando mais amora, será que eu não consegui subir no pé de amora? Vou tentar, tá? Vou tentar subir lá no pé de amora para me sacudir o galho, viu? Gente, eu não posso cair, hein? E aí, consegui, uhul! Uhul! Hahaha! A amora só a chacoalhar! Pegando o pé! O que lá? O que, hein? Uhul! Hum! 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 Uhul! Hum! 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 hem! Hum! Hum! Prometo nunca mais subir em uma árvore Mas comi a mora Peguei a mora do pé Valeu pessoal Tá Tchau Ui Meu urso de pelúcia Cadê o urso de pelúcia da Prometo? Cadê o urso de pelúcia da Prometo? Cadê o urso de pelúcia da Prometo? Ui Que dança? Estou com jeito É uma menina que não morre Vem Cati Vem Vem minhas crianças Vem 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 Cadê minha negrinha de mamãe? Cadê? Cadê? Cadê minhas meninas lindas da mãe? Vem Vamos passear? Vamo 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 passear da floresta Vem crianças Ui Atacando a produção Vem 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 Vamo Vamo passear da floresta Vem 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 Legenda Adriana Zanotto